Espera aí, estamos ao vivo, boa noite a todos os nossos queridos fiéis torcedores presentes aqui na TV Central do Timão, tanto no Facebook quanto no YouTube, quinta-feira pós-derby, pós-vitória do Coringão, uma quinta-feira tranquila para nós, fiéis torcedores, e hoje, como sempre, aquele bate-papo com as nossas crias do terrão, que mudou de ontem para hoje pelo fato do derby, estamos recebendo aqui no Mesa Corintiana a nossa cria do terrão, Gustavo Mantuan, seja bem-vindo, Gustavo, e seja bem-vindo também, meu amigo Tiago, do perfil Base Corintiana, uma boa noite para vocês. Fechou, irmão, é uma grande satisfação estar aqui, nessa live, eu que estava acompanhando algumas outras lives com outros atletas da nossa base, e hoje estou tendo a felicidade de estar aqui, e num dia tão especial, com esse monstro chamado Gustavo Mantuan, é um prazer. Eu que agradeço vocês pelo convite, acho que quando vocês me chamaram, nem pensei direito em aceitar, já vi a live com o Vitinho, com o Daniel, com o Ronald, então não tinha por que eu não aceitar, e eu nem pensei duas vezes, gratidão pelo convite mais uma vez, viu? Valeu, Gustavo. Tiagão, pode tocar o barco, meu amigo. Opa, Gustavo, primeiramente é uma grande satisfação estar aqui falando com você, sei que é um cara muito falado, né, eu que criei essa página voltada à base, muitas pessoas perguntam de você, se você está mantendo o seu bom futebol, está com aquela qualidade de sempre, né, é uma grande expectativa que a torcida tem em você, e eu gostaria de puxar essa live aí e começar, né, contando um pouquinho da sua história, perguntando para você de onde você vem, como você começou no futsal, né, e seus primeiros passos. Cara, claro, como eu sou de natural de São Bernardo, do campo, dá uns 40 minutos daqui do Parque São Jorge, aí, acho que com uns 8, 9 anos de idade, meu irmão jogava num time chamado Águias, de Navarrete, lá de São Caetano, ele fez um jogo contra o Corinthians e foi bem, nisso o Corinthians chamou ele para ir para lá, e nisso eu estava, aí meu irmão continuou jogando lá, quando eu fiz 6 anos de idade, eu fiz um teste no futsal, com 6 anos, e passei, e desde então eu continuei dos 6 até os 13, até os 13 no futsal, porém com 11 anos, com 10 anos eu fui chamado para fazer um teste no campo, passei também, e aí fiquei dos 11 aos 13 intercalando futsal e campo, mas aí chegou uma hora que ficou muito pesado, e eu segui só no campo, e é onde eu estou hoje. Cara, eu não sou assim, eu costumo dizer que eu não sou um exímio jogador de futebol, eu sou ali uma mistura, talvez um pouco de Ralf, um pouco de Paulinho, tem uma qualidade ali, só que, inclusive meu apelido nas quadras aí é Ralfinho, é a mistura dos dois, modéstia à parte, é uma brincadeira, mas assim, brincando, né, acostumado mais a jogar no futsal e tal, e certa feita eu fui jogar futebol de campo, e eu me senti simplesmente perdido, cara, eu me senti, parecia que eu estava num outro mundo, assim, estranhei demais, não consegui jogar nada, enfim, sofri demais. Como foi para você essa adaptação para o campo? Cara, naquela época, quando você tem 11 anos, 10 anos, você só quer saber de jogar bola, né, você não liga para a posição muito, você só quer a bola no seu pé, sair correndo, fazer gol, então, cara, ali eu sinto que, eu nem senti muita diferença, acho que, do campo para o, para o futsal, acho que, mesmo com o decorrer de treinos, seguindo, assim, eu consegui pegar bem rápido a, vamos dizer, a movimentação que você tem que fazer dentro de campo, em cada sua posição, então, foi bastante tranquilo até em relação a isso, mas que é difícil, é difícil. E você teve treinadores muito conhecidos no Corinthians, até hoje, né, você poderia falar um pouquinho sobre ele, dessa moral aí, para essa rapaziada que ajuda tanto, né? Cara, o Stanley é no futsal, trabalhei muito hoje com o B.E., que é, me treinou, acho que no sub-11, no futsal, cara, aprendi bastante com ele, tanto ele, quanto o Daniel, mas acho que, o principal, para mim, que me ajudou bastante, foi o técnico Célio, que ele é dessas categorias bem menores, cara, ele é uma pessoa sensacional, ele dá bronca para caralho, você tem uma ideia, cara, eu tenho uma história muito engraçada com ele, a gente estava jogando lá no Parque São Jorge, e estava 21 a 0 para nós, cara, a gente fez o, a gente fez o 22º gol, cara, e ele continuou reclamando com a gente, brigando com a gente, e cara, 22 a 0, e nós, só se divertindo, e ele lá, dando a vida para a gente, brigando, incentivando, cara, e a gente sempre conta essa história, quando fala do Célio, e, para mim, acho que hoje, ele foi, do futsal, para mim, hoje, é o mais importante, foi o meu primeiro técnico, e não tem como não lembrar dele, e no campo, cara, eu tive, tive bastante técnicos, hoje estou com o Coelho, Coelho sabe muito de futebol, estuda muito, e vai acrescentar muito ainda para a minha carreira, como eu já tive o técnico Vinícius Marques, vocês sabem, ele treinou no sub-15, um cara espetacular também, aprendi demais, e muitos outros treinadores, mas esses são os principais que eu tive, e tem o, acho que o que eu mais aprendi, assim, no futebol de campo, que mais, vamos dizer, meu pai, assim, é o Marcos Soares, que era do, do, 17 do meu ano, em 2018, e 17, ele, para mim, acho que foi um cara que, me ajudou bastante, enquanto, que eu tive uma, que eu machuquei, ele, sempre estava lá, perguntando como eu estava, como eu estava me sentindo, nunca, perdoa a confiança em mim, então, ele é um técnico, bastante especial para mim, que eu tenho uma amizade, mesmo que ele saiu do Corinthians, tenho uma amizade até hoje, com ele, virtualmente, né, e ele é, um cara sensacional. Show de bola, show de bola. Tiagão, deixa eu fazer só uma perguntinha aqui, rápida, para o, para o Gustavo, se for um pouquinho do, do Coelho, como que é a preeleção dele, dentro do, do vestiário, Gustavo, a gente já, chegou a acompanhar alguns vídeos, já na, na Corinthians TV, e ele bota pressão mesmo lá dentro, tenta animar vocês, como que é isso tudo? É o, é o jeito dele, né, cara, ele, pode ir? Só um minuto, gol do Botafogo. Gol do Botafogo? Ufa! Gol do Botafogo. E o fogão? Gol do Botafogo, pode falar, caraca. É que aqui não foi no meu aqui, ele não apitou aqui. Cara, o Coelho é, ele é aquele jeitão dele, né, cara, ele é, aquele cara explosivo, aquele cara, vamos dizer, louco, mas que a preeleção dele, arrepia lá na hora, se entra com mais vontade de, antes do jogo, é verdade, ele, ele consegue te, te deixar num, num ânimo muito bom, pra você entrar no jogo, com, aquela raça corintiana, né, ele consegue, deixar qualquer jogador assim, e é aquele jeitão dele, explosivo, maluco, mas que, que ajuda bastante, muito a gente, antes de entrar em campo. e o André Bié, é paizão também, né, que a gente vê bastante, a atenção que ele dá pros atletas, do profissional, acho que foi da mesma maneira com você, quando você tava na, nas categorias lá da profissão, né? paizão demais o Bié, cara, ele, com ele, a gente, acho que eu tive dois anos com ele, a gente ganhou, acho que quatro títulos, se eu não me engano, e, cara, com ele, ele é, o Bié é sensacional, é um, além de, bom treinador, ele, ele consegue entender o atleta, sabe que, tem momentos que, não é fácil, né, quando, principalmente quando o atleta entra em fase ruim, não faz jogos bons, ele consegue recuperar o atleta, consegue recuperar, ele tem o grupo na mão dele, e isso facilita o trabalho de, de qualquer treinador, e o Bié foi um deles, ele teve muito sucesso lá, enquanto que ele começou do 11, né, comigo, aí foi subindo de categoria, até, até o sucesso dele hoje, lá no profissional. Show de bola. Show de bola. Viu, irmão? Quando eu criei a página, a base corintiana, eu pensava muito nos jogadores do sub-20, né? Ah, eu vou acompanhar essa rapaziada aí, vou dar uma atenção pra eles, e aí, conforme as coisas foram acontecendo, eu fui conhecendo a imensidão que é a base do Corinthians, né, que tem a molecadinha mais jovem, tem o futsal, tem outras modalidades, tem o feminino e tal, e eu fui conhecendo também pessoas que trabalham ali nos bastidores, que de repente não aparecem muito na televisão, não aparecem muito nas notícias, né? São jogadores físicos, massagistas, roupeiros, enfim, uma galera enorme. Qual a importância dessa galera, que de repente não aparece muito pra você, em relação ao mantuãzinho que chegou no Corinthians, com seis anos, pro mantuã hoje, que está no sub-20? Ah, cara, posso falar uma coisa pra você, acho que sem esses caras, acho que nenhum clube, nenhum Corinthians manteria a força que tem, cara. Tem o, acho que, não sei se você conhece o Mi, você chegou a ouvir dele? No futsal? Não, acho que não. Acho que não. Cara, ele acho que ficou no clube, acho que um, cara, acho que, sei lá, uns 30 anos, acho. Ele era massagista, só que ele, ele fala, ele era, fazia tudo, geral. E, cara, ele foi, desde os 11 anos, desde os seis anos que eu estou lá, cara, ele foi sair, acho que, na hora que ele é meio já senhor de idade, ele foi sair, cara, com, acho que ano retrasado, que fizeram uma festa pra ele ali no clube, e, cara, sensacional ele, ele que, pra falar pra você, acho que as pessoas mais importantes pra mim são, as pessoas que fazem a comida, os roupeiros, e as moças da limpeza, cara, esses, esses, essas três pessoal pra mim, acho que, são os mais importantes, que quando a gente chega, tá tudo limpo, roupa limpa, chuteira limpa, e, cara, não tem como você, você chegar triste nesse, num, num lugar de trabalho assim, sabe? Então, fora preparador físico, médico, principalmente, cara, que, esses caras são, ah, não sei ter, pra ter medicina, tem que fazer curso pra caraca, né? Não é qualquer um que vire, então, principalmente lá no Corinthians, cara, tem uns fisioterapeutas que são muito qualificados da base, tem o Douglas, o Douglas, cara, o Douglas, na minha primeira lesão, foi o cara que mais me ajudou lá dentro de, digo, de médico, doutor Michel, ah, e todos, todos em si são, fazem um trabalho muito bom pra nós, que, cara, sem eles a gente não, não teria o desempenho que a gente tem dentro de campo, então, acho que eles fazem um trabalho sensacional. quando a gente, da torcida, assim, que tá do lado de cá, né, da televisão, do lado de cá do estádio, nas aqui, bancadas, a gente tem uma visão meio que, como se fosse uma Master League, né, o futebol, a gente acha que tem um jogador na base, ali com o seu, o overall ali, 90, 91, ele vai, vai jogar, é só botar pra jogar, vai dar tudo certo, não tem emoção, não tem problemas, não tem, de repente, lesões, a parte psicológica, às vezes tem problema familiar, são muitas coisas, né, e, qual a parte, talvez, que não aparece muito na, pra torcida, as partes difíceis de ser jogador de futebol, como você encara isso? Ah, cara, acho que em qualquer profissão, você tem que, você tem que fazer o seu sacrifício, sabe, tudo tem seus prós e contras, né, eu creio que jogador de futebol, ele tem que amadurecer muito mais rápido, do que qualquer pessoa normal, porque, não é fácil, cara, você lida com crítica de técnico, crítica de diretor, crítica dos próprios pais, crítica dos seus empresários, e, cara, se você não, não amadurece, não tem cabeça pra suportar tudo isso, cara, você fica no meio do caminho e, e não, não consegue progredir sua carreira, então, acho, tem muitas coisas que são prós, mas, tem muitas contas, tem muitas coisas que são contas, mas, que se você pensar, no futuro, vale muito a pena você, perder bastante coisa, porque, cara, praticamente, eu não tive muita infância, sabe, eu, desde pequeno, cara, era uma correria, pra, como eu morava longe, eu tinha que, minha mãe me levava todo dia, pra, saia de São Bernardo, pra ir treinar, pra estudar, estudava, ficava o dia inteiro aqui em São Paulo, pra noite, umas 10 horas da noite, voltar pra casa, então, cara, eu não tinha, vamos dizer, não brincava, eu brincava muito pouco em prédio, na rua, é, aí você vai crescendo, aí começam a vir as festas, você não pode ir, porque tem jogo no dia seguinte, seus amigos de escola, tudo, vão ir, aí tem as concentrações, que, aí você namora, aí tem, tem que largar um pouco, tal, concentrar, então, tem muitas coisas, as contras, mas que, se você pensar no pró, cara, isso, você acaba até esquecendo as coisas ruins que tem, do que, não sei continuar a fazer o que você mais gosta, cara, e fazer o que você mais gosta, acho que não, não tem, pode ter a pior coisa do mundo, que você vai continuar fazendo. Querendo ou não, é o seu futuro também, né, que tá, exato, aí você tem que batalhar por ele, então, não só o meu, como da minha família, né, porque a gente faz, a gente pensa, pensa muito na gente, mas também, a maioria das coisas, pensa na nossa família, sabe, dar uma, sustentação pra eles, em questão financeira, sabe, isso eu acho que, creio que é o maior objetivo de, de todo atleta, sabe. Cara, quando eu comecei a fazer, um quadro lá na página, né, muito bacana, um quadro chamado, Selecionáveis da Base, e também tem o, apresentando pra Fiel, da hora demais, eu peço pra galera, fazer um texto, né, contando da história e tal, e é quase unânime, assim, a intenção da galera, e não apenas ter uma vida melhor, mas de dar uma vida melhor pra família, isso daí é bonito demais, cara, porque você lembrar daqueles que, te ajudaram em todos os momentos, daqueles que tiveram com você, nas horas difíceis, isso daí é louvável demais, e queria que você falasse um pouquinho, da importância da sua família, na sua carreira, pra você ter chegado onde já chegou. Ah, cara, acho que se eu cheguei onde eu tô, hoje, que ainda não é muita coisa, mas foi graças a eles, cara, graças a todos os sacrifícios, já teve, já eles já tiveram que largar trabalho, pra poder, pra poder levar a gente, tanto que minha família inteira, é lá do ABC, a gente, eles venderam o apartamento lá, começamos a vir pra cá, pra poder ficar mais perto, pra poder facilitar mais as coisas pra nós, em nenhum momento eles pensaram neles, na empresa deles, largaram tudo, pra poder, vamos dizer, viver esse sonho com a gente, né, então, isso, sacrificaram muita coisa, mas, principalmente, acho que em momentos difíceis, eles estavam lá, né, sempre ajudando, sempre apoiando, principalmente nas duas lesões que eu tive, não é fácil, então, acho que, se eu tô aqui ainda de pé, é, foi graças a eles, a todos, vergonha. Foi bom. E, assim, uma pergunta que, provavelmente, quase todo mundo te faz a todo tempo, né, que você tem um irmão aí, que já atuou, pertence ao Corinthians ainda, e já atuou pelo nosso professor penal, que é o Guilherme, Mantuan, o fato de você ter um irmão, de repente, um pouquinho mais velho que você, que já, já passou por alguns lugares, que você, provavelmente, vai passar, isso, você encara como um benefício, ou algo que dificulta um pouquinho mais a sua carreira? Não, cara, eu tento levar tudo, eu tento ver as coisas da melhor forma possível, e como, e como o meu irmão, vamos dizer, tem mais experiência que eu em muitas coisas, cara, eu chego, pergunto, falo como é, pergunto como é, e ele sempre, sempre me fala, sempre dá os melhores conselhos pra mim, pra mim seguir, então, eu sempre tento tirar o melhor dele, das coisas, sempre pergunto, ah, como é jogar na aranha, na lotada, tal, aliás, não, sei lá, o negócio arrepia, tal, ele falando, então, eu tento tirar aí, tipo, cada vez que ele fala mais de coisa boa, é mais um incentivo pra mim poder tentar estar lá o mais rápido possível. E você já jogou na arena também, né, Gustavo, algumas partidas pelo Sub-20, como que é a sensação de jogar lá dentro? Cara, teve um jogo na Copa do Brasil, Sub-17 contra o Vitória, só tava liberado pros pais a oeste, o oeste inferior ali, e a parte da onde fica a organizada do Corinthians, havia aviões, só tava liberado ali, só que, cara, lotou tanto lá fora, eles tiveram que abrir a oeste inferior pra todo mundo, e a, acho que, se eu não me engano, é a leste, é do outro lado? Isso, isso, isso. É, a leste, teve que abrir a leste, na verdade, abriu nada, né, invadiram tudo, tipo, botado muita pessoa, e não teve o que fazer, aí ficou lotadão, cara, coisa linda, ali, quando a gente tava ali, a gente tava no meio do jogo, cara, e vi as pessoas pulando, assim, ocupando a leste, assim, cara, foi uma coisa sensacional, cara, que eu nunca tinha visto na minha vida, ali dentro de campo. Da hora. Irmão, você quer dar uma passada aí no chat, no tipo? Tá tranquilo. Quer dar uma passadinha, rapaziada que tá participando aqui no Facebook com a gente, por favor, migrem para o YouTube, pra fortalecer o nosso canal lá, e vocês aproveitem e comentem por lá mesmo, tá bom? E perdoem a minha voz, porque ontem foi dia de derby, então, estamos levando, estamos levando pra gente cuidar. Mas, passar aqui e mandar uma boa noite ao meu querido amigo, Manoel Júnior, o tio Sam, saudações corintianas, Marcelino Rocha, nosso parceiro também, a resenha será show, Gustavo Mantonha show, esse moleque é fera demais, o Duga, do SCCP Scouts, mandou um salve aqui pra gente, pra mim, pro Thiago, pro Gustavo, é, gol do Botafogo, gol do Botafogo, haha, haha, o Bruno Palermo, sucesso, o Mantuan, vai pra cima, monstro, é, cadê, cadê, é, Mantuan, Corinthians, gigante sempre foi, isso aí, essa é a passadinha que a gente tá dando por aqui, rapaziada, migrem lá pro YouTube, vão lá comentando com a gente lá no, no nosso chat, pode mandar pergunta, que o Mantuan com certeza vai responder vocês aqui, e continue participando aqui, Thiagão, toca aí, irmão. Boa, irmão, só pra não perder o fio da meada, a gente tá falando um pouquinho da sua história, né, e tudo mais, é, você teve uma convocação pra seleção em 16, né, isso, como é que foi essa experiência aí, poderia contar um pouquinho mais? Ah, cara, foi uma, uma sensação única que eu tive na minha vida, acho que foi uma das maiores alegres que eu tive, que eu tive jogando, acho que todo jogador sonha em chegar na seleção, de base, e cara, eu tava vivendo um momento muito bom, no Sub-15, tava, nosso time estava bem, mas, acho que eu consegui me destacar bastante individualmente, então, eu consegui ser convocado pra, dois amistosos contra, dois jogos contra a Inglaterra, lá na Granja Comari, e cara, foi uma sensação única, a gente tá lá, deixei a amarelinha, que, que é linda demais, e, e como eu sou no, meu ano é ímpar, tem, tem pouca convocação, né, pro meu ano, normalmente, muita convocação tem o ano par, só que agora, agora eles estão convocando bastante, e, nessa volta do futebol, espero, espero muito, poder estar lá de novo. Show de bola, irmão. Aí, em 17, você teve a primeira lesão, né, foi uma, uma experiência, acho que muito difícil pra você, como é que foi passar por isso, e quais lições você tomou nessa primeira lesão? Ah, cara, acho que a primeira, a primeira foi, foi um baque muito grande, foi numa, foi nas quartas de finais contra o Red Bull, a gente tava entre, entrecalando Copa do Brasil e, e Paulista, acabei machucando, fui pro hospital, fiz o exame, deu LCA, aí eu sabia que LCA era bastante tempo parado, então, na hora, acho que eu fiquei, de verdade, acho que eu um dia inteiro chorando, e ainda mais quando você recebe muitas mensagens, e você, você sabe que a ficha não caiu ainda, que você machucou, então, isso piora ainda mais, tipo, são mensagens boas, mas que, você pensa e, te deixa mais pra baixo ainda, só que como eu te disse, cara, daquela vez, acho que, na minha primeira lesão, acho que o principal, o principal pessoa que me ajudou foi meu irmão, ele estava lá comigo, em todos os momentos, hospital, em casa, em todos os momentos de dor que eu tive, acho que meu irmão, meu irmão estava comigo, então, e de bom que eu tirei, cara, foi, eu fiquei muito mais, como eu tratei lá no profissional, os jogadores, os próprios jogadores, me davam bastante conselhos, então, nisso, eu amadureci bastante, cara, de cabeça, vi que, não era o fim, não era o fim do mundo, porque, quando você fala de, de joelho, já, todo mundo já pensa negativamente, então, eu vi que, durante a recuperação, eu já estava ficando melhor, e, e foi isso, cara, eu acho que aprendi bastante, eu acho que eu amadureci bastante, nesse período. Show de bola, irmão. Aí, o ano de 2018, foi um ano de, de construção, de voltar, a jogar em alto nível, né, 19, você conseguiu, atuar na primeira copinha, né, e, 19, isso, e como foi, essa experiência da copinha, da primeira copinha, né, que acho que é o, o auge ali, da base, né? Cara, eu tinha feito, esse, eu voltei na primeira prisão, em julho, se eu não me engano, e, cara, foi, acho que de julho a dezembro, acho que foram, meus melhores seis meses, da minha vida, jogando bola, cara, foi disparado, meus melhores seis meses, e, nisso que acabou, o Campeonato Paulista, do 17, o Barroca, me chamou, para, para poder, entregar, o Sub-20, eu e o Daniel, só nós dois, e começando a treinar, para, para RS, para, e para, para a Copinha, cara, e a gente foi para a RS, normalmente, RS é, quem joga RS, quem os convocados, vai jogar Copinha, cara, e, cara, na RS, a gente foi, e eu, cara, não ia nem para jogo, cara, na RS, como eu tinha acabado de subir, eu só ficava, eu fui viajar, mas eu ficava lá fora, no, eu, Daniel, eu ficava tudo lá fora, só que aí, a gente tinha que treinar, para poder, poder pegar um espaço, cara, e foi aí, nesse período aí, que eu consegui, conseguir uma vaga, lá no, comecei a treinar bastante, no Sub-20, com o Barroca, aí no primeiro jogo da Copinha, eu não fui, né, não fui relacionada, só que aí, no segundo eu fui, aí eu entrei, fiz gol, e, cara, foi uma sensação, aquela torcida lá, cara, que Copinha, vocês sabem, né, o negócio de pegar fogo, e, cara, é, sensação de outro mundo, cara, acho que, só quem veste a camisa do Corinthians, sabe o, o que essa torcida é capaz de fazer, cara, e, é muito bom, cara, foi uma sensação sensacional para mim, nessa segunda Copinha, eu não, como eu estava voltando de lesão também, eu não, não tive essa sensação igual a, dessa primeira, mas, essa primeira para mim foi, sensacional. Show de bola, você atuou nessa primeira Copinha, estava ali numa crescente, jogando muita bola, e aí, mais uma paulada da vida, né, em 2019, você teve a segunda lesão, acho que, por mais que seja ali, de repente, a mesma coisa, entre aspas, é um impacto diferente, né, por ser a segunda lesão, ela te trouxe, outros sentimentos, outras, outras leções também, ou foi a mesma coisa? Cara, para mim, para mim foi pior a segunda, porque, eu meio que já sabia de tudo como era, né, então, eu não queria passar por aquilo de novo, a mesma, sentia a mesma dor, que é dor para cacete, no começo, e cara, não queria ficar mais oito meses longe do campo, mas, aí foi aí que entrou minha, acho que, cara, chorei bastante também, acho que eu chorei mais que a primeira vez, porque, eu estava, cara, eu estava muito bem, eu estava, eu estava jogando para caraca, e quando acontecem essas coisas, quando você está em uma muito em alta da sua vida, você, você acaba, se bloqueando muito, eu digo, de cabeça, então, acho que, foi a mesma coisa, acho que a primeira, amadureci muito, meus pais, minha família, sempre, tiveram comigo nessa, e foi, acho que praticamente a mesma coisa, que é a primeira, mas, graças a eles, eu estou aqui hoje. E o legal, assim, que, essas situações, a gente vendo, com nossos olhos humanos, a gente pensa, tipo, que, é só coisa ruim, aconteceu uma tragédia ali, na nossa vida, algo ruim, só que, sempre, na, na tempestade, né, de repente, ali, a gente aprende muitas coisas, se torna mais forte, de repente, pode passar, pessoas pela sua vida, estão passando por problemas, e você vai ter a palavra correta, você vai, vai estar mais forte, não vai ser mais qualquer coisa, que vai te derrubar, né, talvez, isso, tenha aumentado, a sua capacidade, de aguentar pressão, de aguentar frustrações, e ter sua mente, sempre boa, isso daí, é, é uma coisa que, é especial em você, uma coisa que é individual sua, que ninguém pode roubar, e, com certeza, você é um cara muito mais forte, cara, por ter passado por isso, por estar, dando a volta por cima, eu lembro que, acho que foi em janeiro, eu não sei se, não, acho que já estava rolando a copinha desse ano já, você pegou e postou na sua página, uma foto sua, correndo, com aquela camisa azul do Corinthians, quando você postou aquela foto que eu vi, cara, até me emocionei, eu falei, cara, olha o monstro que está voltando, né, aí eu já baixei a foto, já corri no Twitter, postei lá, que você já estava treinando, não sei o que, em qualquer momento, você poderia entrar, algumas pessoas já se empolgaram também, né, porque o pessoal gosta do seu futebol, e, e quando você entrou em campo, na copinha desse ano, cara, para mim ali foi, foi tudo, para mim, a gente poderia ser eliminado como a gente foi, mas eu vi ali a realização de uma superação fora de série, porque joelho é complicado mesmo, eu tenho um amigo que se lesionou com o joelho, demorou bastante para ele se reabilitar, então, eu tenho esse carinho especial, assim, por você, por ver essa superação em você, por ver essa força, eu tenho certeza, cara, que isso ainda vai ajudar muitas pessoas, que vão passar pela sua vida? Certeza que vai, acho que, lá no próprio profissional, eu estava, lá eu tratei com, com o Léo Santos, foi no mesmo momento que eu machuquei, ele machuou também, e hoje, a gente se ajudou muito lá, conversando, sempre um apoiando o outro, ele também machucou o joelho, está, está tentando voltar ainda, voltou, mas ele machucou de novo, então, cara, ele foi uma pessoa que eu não tinha muito contato, mas que, como eu tratei com ele esses oito meses, ele virou um amigo meu, ele, a gente se ajudou bastante, e acho que isso vai servir de um dia, se Deus quiser, né, vai servir de inspiração para, para muitas pessoas, acho que, muitas pessoas acham que é o fim, quando você machuca o joelho, mais não, tem, tem toda uma preparação, tem uma equipe médica, assim, que, hoje, graças a Deus, no Brasil, são pessoas que sabem muito, principalmente dentro do Corinthians, que me ajudaram bastante, o seu Joaquim, o Ivan, que me operou os dois, então, agora a fisioterapia lá do, que essa segunda eu só fiquei lá no profissional, então, o Caio, o Bruno, o Luciano, me ajudaram muito, e, eu sinto que, que isso um dia, vai ajudar muitas, muitas pessoas, como você disse, agradeço demais, cara, pelas palavras que você falou, acho que, é, dá até vontade de emocionar aqui, porque você começa a lembrar das coisas, mas, muito obrigado mesmo, viu, o Thiago, ele se emociona mesmo, falando da base, se você puder chorar, irmão, vai ajudar bastante aí, vai dar notícia, tá maluco, cara, só de falar da família, já, já começa a vir a vontade de chorar, pô, é verdade, é verdade, irmão, a palavra tá com você, irmão Caio, então, Gustavo, você falou, essa questão de lesão e tudo, é, a estrutura do, do nosso centro de treinamento, do profissional, que em breve também vai fazer parte da base, é muito boa, e como você mesmo disse, é, você tava juntamente lá do Léo Santos e tudo, os preparadores físicos do Corinthians, é, diferentemente do, do sub-20, eles têm, o mesmo cuidado que eles têm com o time profissional, eles também têm com vocês da base, tipo, gostava você e o Léo Santos, que o Léo Santos já é do profissional, o mesmo tratamento que é passado pra um, é passado pra outro? Sim, cara, graças a Deus, é, eles são, são muito assim, acho que quem tá lá, eles vão, vão tratar, acho que da melhor forma possível, é, acho que, me trataram muito bem lá, todo mundo, todo mundo, até, desde a tia da limpeza, até o, até o Joaquim, então, lá, os fisioterapeutas, sempre davam, às vezes, até davam uma atenção maior pra mim, pra mim, pra mim poder voltar, voltar melhor, lá é, lá é sensacional, as pessoas que trabalham lá, são sensacionais, então, acho que, disso, eles tratam exatamente iguais as pessoas, tanto se você é de fora, se você é do profissional, se você sobe da base, eles lá, se tratam muito bem, cara, pra você se sentir em casa mesmo, literalmente, pra você se sentir em casa. Show de bola. Show de bola. Irmão, é, como você tem bastante tempo de Corinthians, eu imagino que você, é, tenha feito bastante amigos aí, né, não só atletas, como funcionários também, treinadores, é, e um, um cara que eu sei, que você é amigo há bastante tempo, é o Lucas Pires, né, ele é um, um grande jogador, tem o, o Gabriel e o Guilherme também, os irmãos, é, queria que você falasse um pouquinho dessa galera aí, que você, fez amizagem, os que ainda estão no Corinthians, que foram embora também. Pra você ver como o futebol é doido, o Lucas, conheci, ele jogou comigo, acho que desde os meus, nove anos de idade, e, de lá pra cá, a gente tinha uma, vamos dizer, um time, né, o time da geração 2001, e hoje até o sub-20, vou falar até o 17, hein, vou adiantar, vou antecipar antes, que só ficou, só sobrou ele, cara, só sobrou eu e ele, da geração 2001, desde os sete anos até o sub-20, da nossa turma toda, de amigos, ninguém mais sobrou, então, Lucas pra mim, acho que lá dentro do Corinthians, vamos dizer, a pessoa que eu, que eu mais sou próxima, acho que, um conhece muito o outro, eu fiz fãs dentro de campo, então, quando a gente joga junto, acho que, cara, a gente não precisa nem olhar um pro outro, a gente já sabe o que um quer, onde vai estar, e ele, ele foi, ele é a pessoa que cresceu comigo lá dentro do Corinthians, os gêmeos, ele, os galegos, eles vieram, eles foram, chegaram no Corinthians, no sub-14, a gente ficou, a gente foi a amizade mais rápida que eu tive, assim, e é a mais que deu certo, sabe, somos, a gente até hoje, se vê, como eles, um tava no Botafogo, mas voltou, o outro continuou, então, eles são até hoje, até a família deles, são, faz parte da minha vida, família do Lucas, família dos gêmeos, eles, pra mim, são, são uns irmãos de verdade, cara, que você, você pode contar nos dedos, sabe, aqueles poucos que são, eles são deles. E, inclusive, é engraçado citar eles, né, porque o, o Lucas, ele teve, eu acho que um, em um dos jogos da Copena, não vou me recordar qual, ele, teve um lance lá, que ele acabou falhando, e ele ficou bem, tipo, ficou nítido, assim, pela televisão, né, a gente assistindo, que ele ficou bem chateado no dia. Às vezes, num lance, às vezes, assim, numa jogada que dá errado, de repente, gera um pênalti, gera um gol pro adversário, muitas vezes, mexe com o nosso emocional, né, o treinador ali, o coelho, a equipe, os próprios jogadores, tem essa preocupação, de manter sempre a mente do atleta boa, de não deixar o cara baixar a cabeça, seguir em frente, tentar de novo, sim, lá, lá, tipo, quando vai, o exemplo, o Lucas errou, como eu sou o mais próximo dele, cara, a primeira coisa que eu vou fazer, é levantar ele, ajudar ele, como todos, todos do time fazem isso, comissão, e lá também, graças à estrutura do Corinthians, a gente tem a, tem um cara, um cara, um cara que trabalha pra isso, um psicólogo, um coach, que ele chega em você, ele pergunta, faz esse trabalho do lado emocional do atleta, então, então, isso ajuda bastante, cara, que você consegue escutar dos seus amigos, e de um cara que realmente entende o que você tá passando, então, isso ajuda bastante, cara, e lá, lá na hora, no calor do jogo, você vai, você reclama, você acaba reclamando, né, que não tem como, mas chega fora de campo, quando os nervos já, já se acalmam, aí, tentamos levantar todo mundo que, que falhou, que está mal, pra gente continuar seguindo, e ir pro próximo, pra próxima partida. E o Corinthians, por si só, eu acredito que todos os clubes têm uma pressão ali, né, tanto da torcida, como do próprio time, mas o Corinthians, ele tem uma pressão, fora do normal, assim, sobre os jogadores, e ainda mais sobre os que vêm da base, né, tem aquela expectativa, tem a cobrança, que o cara dá certo, que o cara subir bem, existe essa conversa, especificamente sobre isso, pra, vamos supor, doutrinar os jogadores a aguentar essa pressão, e não deixar o emocional atrapalhar? Cara, acho que isso é, lá eles não falam muito disso, vou confessar pra vocês que não falam muito disso, e eu acredito que isso vai de, de atleta pra atleta, né, eu acho que depende muito da, da personalidade da pessoa, é claro que, por exemplo, se você estrear na arena, lotada e tal, você vai ficar com frio na barriga, vai se sentir nervoso, mas aí, como que eu disse, eu acho que é da personalidade da pessoa, se você, se você vai ficar ali, tremendo, ou você vai fazer acontecer na hora que você entrar no jogo, entendeu? Então, eu acredito muito que é, personalidade de cada pessoa, então, tanto que lá eles, eles não falam muito nisso, por causa, cada um tem sua personalidade, cada um vai reagir de uma forma, então, então é isso, acho que, isso é de, de pessoa pra pessoa, sabe? Certo, irmão, e falando em personalidade, né, eu acredito que na, na parte da liderança, o líder, ele tem que enxergar, como cada um age, como o temperamento de cada um, né, vamos por um exemplo assim, eu trabalhei numa empresa, que eu cheguei lá voando, né, o Tiagão, você é louco, o cara desenrola tudo, aprendia rápido as coisas, ia pra cima, ah, não sei o que, fazia acontecer, administrativamente, só que eu tinha um, um chefe que ele era bem ruim, né, o cara falava mesmo, chamava atenção na frente dos outros, e no meu caso, né, ali, o meu temperamento é o seguinte, se eu, se eu tô alguém, com alguém que me incentiva aí, eu vou, agora se, tô com um líder ali, que ele tá me chicoteando ali, quando eu erro, eu perco totalmente a confiança, eu, eu deixo de confiar em mim mesmo, e eu começo a errar, tá, tá, e assim como aconteceu comigo, eu comecei a errar muito, perdi a confiança em mim, comecei a me achar um péssimo profissional, só que tem pessoas que, ao contrário de mim, se o líder ficar dando muito carinho, não sei o que, vai dar certo, o cara não vai, o cara relaxa, tem que apanhar, tem que tomar grito na orelha, tem que ser xingado mesmo, se precisado, se preciso for, ou tomar uns tapas, aí funciona, cada um funciona de um jeito, como você se considera que você, se é um cara que, de repente ali, falando mais de boa, você funciona melhor, ou é na base da pancada mesmo? Eu acredito que, acho que, comigo, na minha personalidade, eu prefiro que, que sabe, que tem um diálogo melhor, uma conversa, confesso que eu não gosto muito, que reclama muito, que fala muito alto, assim, eu digo entre os jogadores, assim, acho que, acima de tudo, acho que tem que ter o respeito, tudo bem, todo mundo está lá dentro, ninguém quer errar, mas quando, você acaba errando, acho que a melhor forma de você ajudar o seu companheiro, não é reclamando, e sim motivando, e acredito que, acho que, exemplo, se tiver que me cobrar, acho que, para mim, eu prefiro que seja na conversa, na tranquilidade, que está tudo certo, vou entender, numa boa, sempre levo críticas para, para poder, para poder seguir a carreira, então, eu acho que é isso, acho que, eu prefiro mais no diálogo normal. E o Gustavo, queria perguntar rapidinho, você falou bastante do seu irmão e tudo, acredito que ele seja uma das suas maiores inspirações, eu queria saber qual que é a sua maior inspiração, tanto na sua posição de meia, como no futebol em geral. Cara, acho que em futebol em geral, para mim, em geral, acho que quem, eu acho que dá gosto de ver, de assistir jogar, para mim, é o Neymar, para mim, aquele cara é, é surreal, então, eu admiro muito, as coisas que ele faz com a bola, os dribles, a agressividade que ele tem, para mim, e na minha posição, cara, hoje em dia, falar em temporada atual, para mim, quem eu estou mais assistindo, nessa quarentena aqui, é o Bruno Fernandes, do Manchester United, para mim, acho que ele está, está em uma fase muito boa lá, então, e é meio, com as características que eu tenho, de jogo, então, ele para mim, hoje é, vamos dizer, que é a minha maior referência, no futebol atual, vamos dizer, ele junto com o De Bruyne ali, os dois, mas De Bruyne menos, mas mais o Bruno Fernandes, que ele ataca mais. Show de bola, e falando um pouquinho, rapidinho, puxando um pouquinho, para a parte de fora, e da sua carreira e tudo, voltando um pouquinho, sobre o que aconteceu ontem, você acha que o Corinthians, ainda tem chance, de classificação no Paulista, dependendo do resultado de hoje, e o que você achou, da partida de ontem também? Ah, cara, foi o que eu te disse, em off aí, acho que o primeiro tempo do Corinthians, foi muito bom, conseguiu, ir com a vantagem, para o intervalo, e claro, normalmente, quando é dois times grandes, o time que está perdendo, vai tentar atacar mais, vai tentar chegar ao empate, mas eu acho que, para mim, acho que de uns anos para cá, acho que a defesa do Corinthians, é a melhor, de todos os times, para mim, é muito difícil fazer gol no Corinthians, principalmente, quando tem o Gilzão ali, o Gil, para mim, é fenômeno, então, para mim, o embasamento do jogo, foi esse, acho que, o Corinthians, o segundo, o primeiro tempo foi melhor, o segundo, jogou, de forma que o jogo propôs para ele, e saiu com a vitória, acho que, isso é o mais importante, saiu com os três pontos, e cara, eu acredito bastante, acho que na classificação do Corinthians, para mim, vai classificar, por enquanto, está 1x0 o Botafogo ainda, está 45 do segundo tempo, 1x0, está acabando, aí é só ganhar, ou tem que fazer goleada? Não, aí é o seguinte, o Botafogo ganhando, do Guarani, Corinthians tem que ganhar, do Oeste, e o São Paulo ganhar, do Guarani, aí o Corinthians passa, o Corinthians é só, ah, é, agora, infelizmente, a gente tem que depender, de outros times, né, coisa que não é normal, normal para o Corinthians, mas, acredito fácil, o Corinthians vai fazer a parte dele, vai ganhar, vai ganhar domingo, acho que é domingo o jogo, né, se eu não me engano, domingo, 4 horas, isso, e, e, e acho que vai ganhar, aí, infelizmente, vamos depender do, de outros times aí, né, e, mas para mim, acho que classifica assim, e acho que está perdendo, né, São Paulo? Não sei, não sei, daqui a pouco, eu vejo, 3x2, acho que é de bom, tem uma perguntinha aqui no chat, do, do Fielmo do Queteiro, inclusive, rapaziada, continue aí, participando do nosso chat, e, segue acompanhando a nossa live, é, Mantuan, já ficou no bolso de algum lateral, como o Rony ficou no do Fagneron? Cara, ficou mesmo, hein, caraca, Fagner, tu deixou passar nada, é, cara, acho que graças a Deus, até hoje, acho que eu não fiquei ainda no bolso de mim, não, acho que, todos os marcadores, acho que, vamos dizer que eu também fui dentro em todos, todos, mas também não, não fiquei no bolso igual o Rony ontem, não, aham, aqui ó, São Paulo perdendo, 3x2, é, falei, é da Corinthians, irmão, quando a gente fala em, em Gustavo Mantuan, a gente, pensa naquele, meia ali, camisa 10, tal, ao maestro, né, só que você também joga pelas pontas, né, sim, acho que, quem assiste é que sabe muito que eu vario muito, até mesmo dentro do jogo, às vezes, se eu, se eu vejo que não tá dando muito certo na ponta, tem, tipo, com o Marcos eu tinha a liberdade de, de trocar com o Lucas, né, com o Pires, que ele também fazia por dentro, então eu fazia bastante vezes a ponta, gosto muito de jogar pelas viradas também, é, creio que eu tenho uma velocidade boa pra poder jogar lá, mas, eu prefiro bastante jogar por dentro, acho que eu me sinto mais perto dentro da área, e, eu consigo fazer a maioria dos meus gols, jogando por dentro. Família tá presente aqui na live, hein? Ah, minha mãe tá aqui, pô. Irmãos, e além da, dessa habilidade aí, de ir pra dentro e tal, você também tem um recurso muito bom, que é o chute de longa distância, né? Sim, acho que, acho que hoje no futebol mundial, acho que falta bastante isso, né? Tanto que o Bruno Fernandes, ele é um cara que, que chuta bastante de fora da área, ele pega muito bem na bola, e, tanto que eu tiro muitas referências dele, e, cara, acho que isso, antigamente, acho que tinha muito mais chute de fora da área, com sucesso do que tem hoje. Então, isso é uma característica que tá faltando bastante, acho que não só aqui no Brasil, mas como no mundo. eu espero continuar, continuar estudando bastante de fora da área, sempre buscando gol. Irmão, deixa eu te falar um negócio, você tá aí em casa aí de boa, com a sua mãe, tranquilão, vendo os jogos, telefone toca, você atende o telefone, meu xará, Tiaguito Nunes. Fala, Gustavo, quero você aqui treinando com a gente, pode vir, aí vai dar aquela tremida na perna, beleza, você foi. Hoje no Corinthians, na forma que ele tá jogando, qual posição ali você se encaixaria melhor? Jogando com o Luan, jogando, talvez você ali pelo meio, conduzindo, ou pela ponta? Eu acredito muito que, acho que, jogando por dentro ali com o Luan, mas também, vamos dizer, tem poucas opções pela beirada, hoje no elenco do Corinthians. Então, acho que, tá, eu me encaixaria, acho que bem tanto que o... 2x0? 2x0, bota fundo. É, tá dando bom, vai dar bom. Tá, tá dando bom. Então, acho que no elenco hoje do Thiago, acho que eu me encaixaria tanto por dentro, quanto por fora. Então, então é isso, acho que, nas duas posições, acho que eu me encaixaria muito bem naquele time. Nas duas pontas, ou só na ponta esquerda? Minha preferência é a ponta esquerda. Eu prefiro jogar de ponta esquerda, que aí eu tenho o recurso do fundo, e também tenho o recurso de ir pra dentro com a minha perna boa. Então, mais na esquerda, pra mim, seria melhor. Certo. Fazer uma pergunta mais tática, qual formação hoje valorizaria mais seu futebol? Seria um 4x4, 2x4, um 4x2, 3x1? Pra mim seria o 4x2, 3x1 ou 4x3, 3x3 com dois volantes e um meia. Pra mim, eu acho que eu me sinto mais, com mais liberdade pra poder jogar, pra poder atacar. Então, pra mim, acho que essa formação seria ideal pro meu futebol. Irmão, inclusive, já que eu comentei, pra quem não tava no começo da live aí, que eu sou a mistura do Ralf com o Paulinho, quando eu jogo, guardado as proporções, o seu estilo, assim, me lembra um pouquinho o Alex, que jogava no Corinthians na época da Libertadores. era um meia que corria muito no jogo, tava em todos os lugares ali no meio de campo, se movimentava muito bem, tinha um chute fora da área sensacional. Esse cara, ele, a bola que ele jogou no Corinthians, eu nunca vou esquecer, cara. É, e você já puxou um pouquinho das suas referências, né, pelo mundo, é um aí. Você teria referências que passaram pelo Corinthians também? Teria, cara, acho que, pra você ter uma ideia, acho que um cara, acho que não é muito a minha característica de jogo, mas que eu peguei bastante referências de, como você diz, de chute de fora da área, acho que foi o Rodriguinho, cara, na época do brasileiro, que ele tava em alta, cara, pra mim ali, ele jogou muito. Ele, o próprio, o próprio Alex, que você disse, já vi muitos vídeos dele com a camisa do Corinthians, fenomenal também. E, e é isso, esses, mais da, da minha posição, eu digo mais esses. Show de bola. E você, você assiste os jogos do Corinthians ali, com, como alguém que tá estudando ali, o futebol atual, estudando o próprio time do Corinthians, ou é como torcedor mesmo, apaixonado, que vibra, que xinga os caras, tamo junto? é um pouquinho dos dois. Tem momentos que eu dou aquela cornetada, mas tem momentos que eu paro pra analisar também, pra ver posicionamento de casa da minha função, ver como, tipo, ontem mesmo, fiquei reparando bastante no Luan, como que ele se movimentava dentro de campo, com a formação que o Thiago Nunes fez pro time. Então, ontem eu fiz mais, observei mais do que, do que, do que gritei, do que torci, mas ontem foi mais de observação também, por conta, como que é, como é um time novo, assim, vamos dizer assim, do Thiago Nunes, eu queria saber como cada um jogava, qual função cada um fazia, então ontem foi, eu estudei mais do, do que torci. Acho que foi um, um sentimento, assim, de bastante pessoas, bastante torcedores, porque, como a gente ficou bastante tempo, sem ver o time jogando, a gente sabia que ia ter novidades, sabia que, pode deixar ele aí, esse cara é fera demais. Não, ele toda hora, quer passar aqui. E, igual você falou, como o time ficou bastante tempo fora, houve muita curiosidade, né, saber como é que os jogadores iam jogar, o Avelar ali na zaga, o próprio Carlos Augusto, né, inclusive, aos haters do Carlos Augusto, eu mandei um chupa ontem no Twitter, hein. Eu vi, eu vi isso, e posso falar pra você, falam que no treino, ele tá voando, voando, que ele ganhou a posição no treino. O pessoal tava comentando, né, o Carlos Augusto, ele só vai jogar, porque vai ser vendido, mas fica a pergunta, será que ele não tá treinando melhor? Será que ele não tá, até porque eu... ele era o terceiro, né, era o Piton, Sid Clay, ele. Isso, isso. No treino, ele foi pra primeiro direto, até antes da quarentena, ele tava treinando melhor que todos, e foi, tá titular agora. E tem uma parada, principalmente na Fiel Twitter, lá, né, que um cara fala mal de alguém, já vê uns 200 ali atrás. Ah, não presta, nunca vi, não jogou nada, nunca fez nada, aí eu fico louco, né, porque eu sou meio parcial com a base, né? Sim. Tipo, eu defendo mesmo e já era. Aí eu fico só observando, vou anotar no, o nome da galera que corneta ali, no meu caderninho preto ali, caderninho da corneta. Pode falar, irmão Caio. Só ressaltando aí o que você disse, eu nunca vi uma partida tão boa do Carlos Augusto igual ontem, pelo amor de Deus. Ele, é o que o Gustavo, você falou, ele tá comendo a bola, não perdeu uma, não perdeu uma bola, e acredito eu que agora ele não vai ser vendido. Tá tendo essa cogitação e tudo, mas acredito que ele deva ficar. E eu torço pra isso também. O Avelar também fez uma excelente partida de zagueiro ali. Nossa, um absurdo, tipo, e foi a primeira vez, eu acho que ele jogou como zagueiro e não deixou passar uma também. Pela estatura dele, pela, ele tem uma bola aérea muito forte, eu acho que ele se encaixa mais zagueiro, tipo, na minha visão, do que de lateral esquerdo. Sim, sim. Tem muito mais pra agregar zagueiro do que de lateral. É, até pelo fato do chutão também, do cabeceio, né? toda essa questão de proteger a linha defensiva ali. Dá uma passadinha aqui no chat, ou, Tiagão, rapidão? Ou, rapidão? Tem aqui o Nelson Pereira, Mantua, sou corintiano, você vê, você vê, ia ver, aspirante do Corinthians, Colombo, Luizinho, Roberto, Belangeiro, Rivelino, hoje a gente está torcendo para você, cara, vai com tudo, bola para frente. Obrigado, Nelson. O Fiel Mosqueteiro fez uma pergunta aqui, ó, na época da possibilidade da vinda do Arano, Sevilha tentou colocar você como troca e o Corinthians negou. Chegaram a entrar em contato com você e como você viu esse interesse, se ele realmente se desmentiu? Cara, isso aí foi na minha primeira copinha, eu não estava sabendo de nada, cara, eu estava, acho que no mundo da lua isso, porque quando eu estou em meio de campeonato, acho que meu pai e meus empresários tentam deixar as notícias o mais longe possível de mim, para eu poder só concentrar e focar no futebol. Aí, cara, eu estou descendo para a janta e o Maltos, nosso goleiro da época lá, falou, caraca, você viu a matéria que saiu sua? Eu, mano, não vi não, mano. Aí ele, ah, então depois você vê, eu vou te mandar aí. Ele me mandou, aí eu vi, na hora, eu, pai, o que é isso aqui? O que está acontecendo? Aí ele, não, não esquenta a cabeça, joga seu futebol aí que depois a gente conversa. Aí, na hora que, acho que chegou a notícia que o Corinthians negou, meu pai falou, não, esquenta a cabeça, joga sua bola. E aí, ficou aí, como eu estava em meio de competição, eu não fiquei muito sabendo muito de como as coisas aconteceram. mas, meu pai se falou, não, só joga seu futebol aí que, desde que aqui fora a gente vê as coisas. Então, eu nem, confesso que, acho que o sonho de qualquer jogador é ir para a Europa, mas, primeiro eu quero fazer minha história aqui no Corinthians, quero estrear aqui na minha casa, que acho que eu já estou, estou há mais de 15 anos aqui dentro do clube, e para mim, ia ser muito gratificante poder estrear aqui, poder ganhar um título aqui. Então, acho que hoje, até mesmo na época que saiu essa matéria do Sevilha, o meu objetivo sempre vai ser esse, até eu realmente conseguir ele. Show de bola, é isso que a gente gosta, é isso que a gente gosta. Show de bola, o Thiagão está comemorando aí, já está chorando. Irmão, um apelo, irmão, você subindo, tendo aquela adaptação, que precisa, torcida, precisa de adaptação, de tempo ali para o cara, né? Dando tudo certo, mantuanzão, K10 aqui atrás, pá. Essa 10 aí vai ser minha, pô, não tem ninguém usando, vai ser minha ela. Irmão, constrói a sua história aqui, irmão, deixa seu legado, deixa seu legado, marca seu nome ali, e depois, aí a conversa é outra. Porque, irmão, uma coisa que a gente comenta muito da base, né? A torcida, assim, é que, de repente, o cara sobe, não tem tempo, né? Para marcar o nome dele. E você vê que foi tão, apesar de, deu ainda a chat, saiu cedo, mas tão bonita a história do Michael, né? Ele subiu, teve um, jogou um pouquinho, foi emprestado, voltou, foi campeão, ele deixou o legado. Quando eu posto qualquer coisa dele lá, o pessoal já fala, meu, que saudade, volta, pelo amor de Deus. O próprio Arana também, o Arana que bateu o estádio dos nossos rivais aí, com o Arana Aspark, um cara com aquela risada dele que calou o estádio, o cara era fera. E, então, irmão, o apelo é esse, constrói antes de qualquer coisa, de qualquer outro passo, pé no chão, as portas vão ser abertas na hora certa, entendeu? Sim. Na hora certa tudo vai acontecer. Com certeza, irmão. E outra coisa, já puxando esse assunto que eu disse, o futebol profissional, ele é um pouco diferente da base, né? De repente, ali a base é um pouco mais correria, é um pouco mais pauleira, né? E o profissional é um pouco mais técnico, tem tudo aquela coisa. Então, o jogador, quando ele sobe, tem adaptação psicológica, tem adaptação dele entender onde ele está, e se sentir confortável para jogar, a técnica também, a tática e tudo mais. Você acha ali que, que de repente, a torcida precisa ter um pouquinho mais de paciência com quem sobe? Cara, eu acredito... Pode falar. Eu acredito que sim, cara, porque não é fácil, principalmente, garotos que sobem, como exemplo, o Malcom, subiu com 17 anos, não é fácil um garoto de 17 anos, entrar na Arena Corinthians, e eu... Porque o pessoal sempre espera o mais de você, né? Só que as coisas realmente não são desse jeito. As pessoas acham que tem que entrar, fazer dois gols, já estourar, ser titular, mas cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa vai evoluir com o seu tempo. Então, acredito sim, que as pessoas têm que ter mais paciência com as pessoas que sobem da base, principalmente agora, que o Xavier foi para o jogo do profissional, até achei que ele ia entrar ontem, quando o Gabriel caiu no chão, sentiu dor. Então, acredito muito sim, que eles têm que ter mais paciência, têm que entender o lado do jogador, saber que não é fácil estar ali até mesmo com pouca idade. Então, para mim sim, tem que ter um pouquinho mais de paciência. Com certeza, irmão. E até por chamar, a gente falou do Carlos, né? O Carlos, ele... uma... 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 circunstância também que coopera, positivamente ou negativamente, é a situação do time. O nosso time ano passado, o time do Corinthians, estava enfrentando muita dificuldade. Estava um time... a gente estava apanhando. Estava apanhando, não estava bem. Apesar de chegar na centena da surda, a gente estava jogando muito mal, o time não estava lá, essas belezuras, e de repente o menino sobe, e a torcida acaba botando a expectativa que ele vai arrumar o time. E geralmente não é isso, né? É o time que... um time bem encaixado, um time funcionando direitinho, de repente está jogando aí o Corinthians e... o próprio jogo que vem, vai. Está jogando o Corinthians e o Oeste, aí está uns 2x0 e tal, e chegou o segundo tempo, ah, vou botar o menino para jogar um pouquinho, vou dar uma minutagem para ele. Em jogos assim, entendeu? Jogos que proporcionam isso. E aí o cara vai pegando a confiança, a torcida vai conhecendo ele, sem jogar na fogueira, e sem muita expectativa em cima dele também, tem muita pressão, e as coisas vão fluindo. Eu acho que isso acontece muito em outros times. No nosso, às vezes está o jogador se destacando na base, está jogando muito bem, ele sobe e a torcida já acha que ele vai subir e deitar, mas não é assim, não tem como. O próprio Mattson, eu vi, o Mattson jogou poucos jogos pelo profissional, e muita gente desceu a lenha no garoto. Agora ele foi emprestado, ele vai mostrar o futebol dele lá no... Fortaleza, se eu não me engano. Isso, Fortaleza. Ele vai estar jogando bem. Ele vai mostrar quem ele é lá, ele vai deitar lá, e ele vai voltar com mais casca. Infelizmente, a gente precisa ter esses empréstimos, para ter mais espaço, e mais tranquilidade. Sim. Então, é essa a minha briga, inclusive com o próprio Carlos Augusto. E, de repente, ele fez alguns jogos ruins, ano passado, tudo bem, isso é normal, vai oscilar, não tem como. Mas, se deixar ele jogar, tanto ele como o Piton também, outros que estão subindo, na moralzinha ali, com paciência, eles vão explodir todos. Todos que subiram, tem qualidade. Sim. Também tem o exemplo, vai, exemplo do Carlos, que entrou com o time que estava, não estava muito bem no campeonato. Tem o exemplo do Malcom, que, pô, como que você não... Tipo, óbvio, a qualidade do Malcom é indispensável, mas como que você não... Você não vai bem com o Renato Augusto do seu lado, com o time voando baixo. Então, por isso que é... Lá, exemplo, na situação do Malcom, as pessoas tiveram mais paciência, porque, porque mesmo se ele não vai tão bem, o time estava bem, o time estava ganhando jogos, só que você coloca um menino que está... que acabou de subir, aí perde um jogo com ele, aí vai, aí vai broncar nele, aí perde outro, se o time não oscila bastante, isso dificulta bastante, como você diz, a paciência, né? Ter a... Ter a paciência com os garotos que... que sobe. Aí tem que entender a situação do... do próprio time. E essa é a minha briga, cara. Essa é a minha briga. Eu lembro que, ano passado, o Corinthians fez um gols muito amistosos, na Copa América, se não me engano. E aí o Daniel Marcos pôde jogar pelo profissional, né? Um tempo. E aí a gente tomou pau lá, no time pequeno, e na votação lá, da torcida, para os jogadores, deram nota baixa para o cara. Então, fica, tipo assim, o time perdeu, todo mundo jogou mal, ninguém presta, o que subiu da base também não presta. É, assim mesmo. Sim, tá sobrando para todo mundo. Sobra, sobra bastante para os garotos que é da base, né? Que tá subindo. Então, eu acho que, ter paciência, acho que é tudo. A gente tem grandes exemplos hoje no futebol, dos outros times. Acho que o próprio nosso rival, o Santos, acho que, cara, eles colocam o jogador, a torcida já entende. Tudo bem que é uma coisa do clube já colocar garoto novo para poder render dinheiro para o clube, mas a torcida tem paciência, a torcida entende, sabe que pode dar certo. então, hoje, bastante clubes do Brasil, principalmente após essa pandemia, vai subir muitos garotos para poder jogar os jogos e as torcidas têm que ter paciência, saber que as coisas não são tão fáceis assim. Show de bola. Fala, irmão Caio. Tem uma pergunta aqui que é um pouquinho polêmica. O William Alves perguntou, bora criar uma polêmica, quem joga mais, você ou seu irmão? Cara, muita gente pergunta isso, cara. E eu vou dar sempre a minha resposta. Eu acredito que é, meu irmão, acho que ele faz coisas que, que acho que todo técnico quer. então, ele faz, faz coisas que, são muitas, são características diferentes do jogador, mas eu acredito que, vamos dizer, o trabalho sujo do time, por exemplo, de ficar mais na defesa, girar a bola, trabalhar a bola, marcar, eu acredito que, que isso é, muito mais difícil de fazer, principalmente para mim, que, não gosto, não, não sou aquele cara da defesa, sou mais para, para criar jogadas de gol, e a resposta, sempre vai ser que, meu irmão é melhor que eu. Filho de bola, filho de bola. Aqui, o Fiel Mosquiteiro, um garoto que viveu a vida inteira no Corinthians, obviamente, tem o sonho de virar profissional aqui. Com certeza, eu acho que isso, tanto você, quanto os outros jogadores, da base, que passou aqui, na nossa live, falou a mesma coisa que você, tem o sonho de, crescer, fazer uma história no Corinthians, para depois pensar, num, num possível, futebol europeu da vida. Então, eu acho que isso, é a base de tudo, é, você ir de degrau em degrau, não fazer igual, tem um monte de jogador aí, que, está no, sei lá, sub-17, sub-20, já chega uma proposta, nem joga direito, pelo profissional, e, pega as coisinhas, e vai embora. Acho isso importante. importante. E o, e acho que a gente tem, tem que, tem que, mostrar nosso reconhecimento, pelo clube, que fez tudo, fez de tudo, para nós estar ali, tanto tempo no clube, então, acho que, quando, um jogador, que está muito tempo no clube, estreia no profissional, acho que, não só o jogador ganha, mas sim o clube, pela, por todo o trabalho, que ele fez com o garoto, de, digo, de, não só se tornar jogador de futebol, mas, poder ajudar, o jogador, a se tornar um homem, de verdade, que, eu aprendi a ser, vamos dizer, homem, assim, dentro do Corinthians, sem dúvida nenhuma, com todos os profissionais, todas as coisas, então, eu, tenho que agradecer esse clube, acho que, para o resto da minha vida, então, por isso que, principalmente, para mim, é muito importante, eu, eu estrear no, um profissional, eu, criar minha história, aqui dentro, como jogador profissional do Corinthians, vão ser dois momentos, aí, que eu vou, voltar com você, de longe, mas, vou estar te acompanhando, vão ser, o momento, que você, colocar a camisa, do time profissional, aquecer lá no campo, com a Fiel torcendo, e o dia, que você levantar, o primeiro caneco, pelo profissional, cara, esses dois dias, eu vou estar, você é louco, eu falo, isso aqui, cara, eu falo, que ele se emociona, a cara dele, estou com a chorão, se Deus quiser, uma camisa, do profissional, minha é sua, viu, está marcada, promessa a nossa, eu ganhei, ontem, eu ganhei, a camisa do, a preta, que saiu agora, de torcedor, já, fiquei doido, aqui em casa, imagina, quando vier a nossa, promessa a nossa aqui, pô, independente da, aí, uma coisa também, que eu queria comentar aqui, inclusive, acho que muito torcedor, deve ter essa impressão, que eu tinha, antes de começar, me aproximar mais da base, de acompanhar mais a rapaziada, e tudo mais, eu tinha impressão, assim, quem vinha de longe, né, que eram uns caras, é, mala, uns caras chatão, mala, não sei o que, pensava, né, pô, o cara, tem mídia, tem status, não sei o que, um monte de gente na cola, mulherada, não sei o que, criei a página, tal, tentei me aproximar, de, dos jogadores que eu fui conhecendo, assim, fui vendo, e a maioria, cara, vamos botar aí, 95% são pessoas excepcionais, caras humildes, gente boa, que, de repente, aí, muita gente que não, não é nada, não é ninguém, é arrogante, é, se acha demais, e vocês, cara, é, eu digo assim, vocês já representando a base do Corinthians toda, né, sempre muito atentos, de repente, demora um pouquinho para responder, mas responde quando pode, é, tem caras que, eu tinha como, tipo, admiração, assim, e os caras me chamando de irmão, e caramba, os caras são, então, essa impressão que eu tinha, caiu por terra, eu vejo assim, a base do Corinthians hoje, do Sub 7, lá do, do PicTititinho, lá que o pai cuida do Instagram, até a rapaziada do Sub 23, meu, todo mundo 10, cara, todo mundo 10. Cara, é, não é só você que tinha essa impressão, acho que muitas pessoas que não nos conhecem mesmo de verdade, tem essa impressão, de ser mala, de ser perna, mas, cara, longe disso, até costumo falar, cara, a gente ainda, a gente ainda está tentando realizar um sonho, a gente pode ter status, mas a gente ainda não é ninguém, quem é a gente no meio do futebol, então, a gente também não é ninguém, a gente não é mais que ninguém, então, acho que, principalmente, acho que quando, vem mensagens de carinho, de apoio, acho que não tem porque a pessoa não responder, não dá uma moral, mesmo que demore para responder, tipo, eu, eu sou muito ruim para celular, cara, a maioria do meu tempo, eu nem mexo bastante no celular, porque, prefiro fazer outras coisas, mas que, sempre que der, eu tento responder todo mundo, que me manda mensagem, então, até mesmo pessoalmente, então, acho que não tem porque de, acho até, não gosto de pessoa que é arrogante, que é mala, então, nem tenho amizade com pessoas assim. É, irmão, é verdade, e assim, é, cada um vive sua realidade, né, a minha, é, eu sou aquele volante craque, né, mistura de rato, aquele rato, mais, Raltinho, só, só, tarrafada nos adversários, e, infiltrando ali, nos gols, na realidade, é, mas assim, tirando o meu futebol, mas outras coisas na minha vida, de repente, eu, quando eu me disponho a fazer algo, e vou bem, é, em outras áreas da vida, né, é, às vezes acontece de vir alguém me elogiar, de dar uma moralzinha, e, nesses momentos, eu procuro me policiar muito, pra, mesmo que seja algo pequeno, pra eu não me, tipo, me engrandecer demais, é, é, receber um elogio e falar, pô, sou um cara, eu não gosto disso, acho que isso atrapalha, é, e acredito que, para os jogadores, tem muita gente ali, na, na orelha ali, né, pô, você é fera, você é craque, você é bravo, você é, não sei o que, e, seus pais, assim, sua família, pessoas que te influenciam, eles, é, já chegaram a te dar esses conselhos, pra você continuar, assim, no mantoor de sempre, é, como que foi trabalhado isso, você, aqui em casa, é só corneta, cara, acho que eu não tenho elogio aqui em casa, de verdade, eu vou dizer pra você, não, não é elogio, nada, 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 é só, posso ter feito o melhor jogo do mundo, eu vou escutar, eu vou escutar a coisa ruim que eu fiz, coisa, coisas que eu não fiz, que eu tinha que ter feito, então, desde criança, acho que meus pais já, já me criaram assim, então, eu não, não, quando eu recebo um elogio, eu não, não costumo ficar grandão, tá, eu, sempre que eu, já tinha jogo que eu fiz no futsal, que fazia nove, e onze, que, saía, meu pai me xingava, falava que eu tinha que ter feito mais, ou, tipo, tinha que ter feito outra coisa, então, sempre, sempre assim, mas que isso me ajudou bastante hoje, como você disse, tem muitas pessoas que, se recebe o elogio, já, já acha que é o Pelé, já acha que é o melhor do mundo, então, isso me, me ajudou muito em relação a isso. Show de bola, irmão. inclusive lá no futsal de iniciação, né, a galerinha mais nova, geralmente, eu converso com os pais dos jogadores, né, e eu vejo que tem alguns pais que são, tipo, malucos, os caras, são, tipo, fissurados pelo filho, de uma maneira, assim, grande mesmo, né, até quando eu fiz um, eu fiz uma seleção, pra divulgar a rapaziada, né, a molecadinha, eu fiz uma competiçãozinha de, pra montar uma seleção, da base, do campo também e tal, só pra divulgar o pessoal mesmo, e, a movimentação nos bastidores de alguns pais, me deixaram, me deixou surpreso, cara, falei, caramba, e teve até um caso engraçado, que, sempre conto, que eu coloquei lá no stories, né, coloque aqui, o, o volante que você mais gosta, o ponta direita que você mais gosta, tal, pra eu levar pra enquete depois, e aí começou a vir, um, Marcão, 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 aí, eu saí procurando os Marcos, que eu sigo lá no Instagram, não tinha ninguém chamado Marcos, Marcão, 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 Marcão do Sub-11, Marcão, Marcão, falei, caramba, quem que é esse Marcão, bicho? Aí, eu fui lá, num, jogador do Sub-11, que eu, como eu converso com a família dele, e perguntei, né, quem que é o Marcão? Aí, eles falaram, ah, ele não tem Instagram, não, ele não tem Instagram, ele tá bombando assim, aí, beleza, fui lá, achei o pai dele, e fui conversar com o pai dele, né, aí, o pai dele, totalmente, gente boa comigo, falou, não, é que, a gente segue a página aqui, né, a gente não fez ainda o Instagram dele, mas segue a página, e a gente, tem muitas pessoas que torcem por ele, então, o pessoal tá, se movendo, Ah, o pessoal bombou ali, foi, aí, o que aconteceu? Ficou ele, mais um jogador que eu não lembro qual, e o Gabriel Pereira, o pai dele falou, pô, a gente vai conseguir dar esse gás aqui, mas o Gabriel Pereira vai passar, né, aí, moral da história, o Marcão entrou pra seleção, ganhando o Gabriel Pereira, entrou, aí, aí, essa, essa foi positiva, teve negativas também, de parte de pais, essa foi bem positiva, então, eu vejo que, os pais, é, alguns pais, né, eles, é, às vezes, até sonha em ser jogador, né, acaba não dando certo, e ele coloca, aquela pressão pro filho ser, né, e o, o seu pai, ele, era de boa com vocês, ele, tipo assim, ó, eu vou te colocar aí, vou te ajudar com o que eu preciso, mas se não der certo, beleza, ou ele queria mesmo que acontecesse? não, meu pai, ele, ele sempre foi nesse sonho com a gente, ele, ele sempre ajudou bastante, claro, que, como você é pai, você sempre quer ver o melhor do seu filho, então, sempre teve aquelas duras, sempre teve aqueles, aquelas pauladas, que, normalmente, pai dá, mas ele sempre, sempre foi junto, sempre apoiou, então, hoje, hoje continua a mesma coisa, é, ele, sempre apoiou a gente, principalmente, como meu irmão foi primeiro, comigo, comigo depois não, não tinha que ser diferente, então, meu pai foi, meus pais, né, foram, foram, foram sempre juntos com a gente nesse sonho, então, foi bem demais, foi muito tranquilo. Show de bola, irmão. Show de bola. Ó, mozão na live. É, mozão, pô, linda. Tem um comentário aqui, ó, do Duga, do SECP Scouts, ele fala o seguinte, Matua, por entender a cultura de jogo do clube, que a torcida exige, vê com maior facilidade da necessidade de ajudar na marcação, mesmo para jogadores ofensivos como ele, como ele, você. Sim, lá no, no, a gente entende, já, já, já sabe, lá da base, desde a base, qual é o DNA do Corinthians, de ter que, não importa se você é o centroavante ou se você é o zagueiro, acho que todos tem que marcar numa, numa intensidade igual, então, desde lá da base, eles já começam a, pega bastante no pé nisso, até mesmo eu que, que eu não era acostumado a marcar muito, hoje, hoje eu marco muito mais do que, do que eu marcava, e espero melhorar ainda mais, porque isso ajuda demais o time, e é o DNA do Corinthians, né, da, da raça, da, de poder, correr até a última bola, então, isso desde lá, a gente, a gente aprende a, a ajudar na marcação, desde o centroavante, até o, até o zagueiro. Às vezes a torcida vibra mais com carrinho, do que com rolinho, exato, olha o Romero aí, então, isso que eu ia até comentar, quando, tem qualquer post lá no Twitter, lá do Romero, claro que tem a galera que não gosta muito dele, mas, boa parte fala meio, volta Romero, porque, e outra, né, cara, eu vou falar pra você, eu vou falar pra você, não, pode falar, é que trava aqui, aí pô, vai falar, não vai, é o, é o problema das lives, pode falar, tipo assim, ia falar do, do Romero, que tecnicamente ele não é um dos melhores do, do mundo, mas que, a entrega e a raça que ele tinha, era sensacional, cara, dá gosto de ver ele jogar pelo Corinthians. E pra quem tem dúvida, se ele era importante ou não, pergunta pro Fagner, pergunta pro, pro Arana, pergunta pro lateral ali, se preferia estar ele ou um, ou um, só um cara que só driba na frente, né. O que ajudava ele era brincadeira. E deixa eu te perguntar um negócio, cara, é, tem muito time aí que monta, time galáctico, monta time com estrela, não sei o que, mas não consegue títulos. O que que você acha que faz de um time ele ser vencedor? O que que precisa pra um time ser vencedor? Cara, eu acredito em todos esses times que tem muita estrela, eu acredito que a vaidade, acho que fala mais que, que o ego fala mais que qualquer coisa. eu acredito que a equipe do Flamengo hoje, com as estrelas que tem, deu certo por, por todo mundo pensar a mesma coisa, todo mundo querer a mesma coisa, por isso que eu acho que, que deu certo, são jogadores de, acho que a maioria ali é nível, nível futebol europeu, então, e lá não teve esse, essa vaidade, esse ego, todo mundo jogava, todo mundo, você viu o Gabigol, chegar na cara do gol, tocava de lado pro Bruno Henrique fazer o gol, e os dois saiam felizes, e eu acho que, o que o time, com várias estrelas, não der certo, eu acho que é, é o ego, é a vaidade, de um querer aparecer mais que o outro, então, acho que por isso que, acho que esse é o principal motivo. Eu acho que é importante também, ter pelo menos ali, uns três, quatro caras, com espírito de vencedor, aquele, aquele cara que, nunca estava satisfeito, sabe? Exato. Mesmo que tinha no nosso time de 2012, tinha aqueles caras ali, que, não tinha tanto reconhecimento anteriormente, mas que queria ganhar, eu quero ganhar, eu quero ganhar, inclusive, eu nem entendo muito de Fórmula 1, não manjo quase nada, mas sei que nessa última corrida aí, o Hamilton, ele fez uma parada, nas últimas voltas, botou o pneu bom lá, ele trocou o pneu, e que ele já estava com uns segundos à frente, aí ele voltou, fez, acho que duas voltas, aí era a última, e tem uma parada lá, quem faz a volta mais rápida da corrida, ganha um pontinho a mais, Sim. Aí, o desgraçado, na última volta, ele foi lá e deu aquela esticada, saiu regaçando o carro dele lá, e fez a volta mais rápida. Então, esse cara aí que eu quero no meu time, é o cara que fala, meu, dá para ganhar um pontinho a mais, eu vou ganhar. A gente está empatando aqui fora de casa, está legal, mas eu quero, se surgir oportunidade, eu vou correr. É igual o Maicon, a gente estava ali com um a menos, em 2017, contra o time lá da Barra Punda, e estava todo mundo recuado, o Maicon saiu correndo, que não era para ele ter feito aquilo, não era, não era, não era, não era, não era para ele ficar de boa, saiu correndo igual louco, aposentou o Guerra, que o Guerra sumiu depois daquele jogo, sumiu, é verdade, aposentou o cara, entregou a bola para o Jô lá na frente, que o Jô também saiu correndo igual um retardado, para pegar a bola na frente. Para ajudar a gente, para ajudar. Então, é esses caras que eu quero, é esse cara que, que vê, dá para ir um pouquinho a mais, eu vou um pouquinho a mais, eu acredito, e eu vou buscar, e, puxando do que eu tinha falado para você, eu vejo que você tem isso, você é um cara que não desiste, um cara, com muita técnica, mas não é só técnica, você não é aquele cara, que joga muito, mas é sonolento no jogo, não, você é o cara que se movimenta, que busca jogo, que luta até o final, e isso cativa, entendeu? Então, é caras como você, com esse espírito vencedor, com o cara do meu time. Cara, o exemplo disso que a gente tem lá, tinha a nossa base, que agora subiu, para mim, acho que, para mim, foi o cara que eu mais, vi com esse espírito, é o Ron, não sei se você já conhece, começou a falar com ele, mas, o que esse cara corre, o que ele corre dentro de campo, o que ele, o que ele se entrega pelo outro, dentro de campo, é uma coisa que eu nunca vi, e ele, com certeza, já, já ele vai, vai vingar aí, no Corinthians, só precisa ter tempo, para ele, ter a oportunidade dele, mas que, para esse, ele é o jogador, para mim, é o jogador ideal Corinthians, não, tem, para ele é ideal Corinthians. E ele tem espírito de líder também, né irmão? Exatamente, líder nato. Isso aqui, acho que é verdade. Se Deus quiser. Com todo respeito, né, mas, a gente quer isso. Aham. Não, do jeito que está também, eu coloco você de titular. sem dúvida, sem dúvida. É isso, irmão, se, ó, se por falsa modéstia, você falar assim, não, não quero a vaga dele, não, eu quero, é claro que, com todo respeito ao atleta, né, que está lá, você tem que ter isso em você, falar, meu, eu quero estar lá, eu quero, eu quero jogar, eu quero dar o meu sangue para o time, entendeu? Isso daí é, é isso aí mesmo. Eu já escutei assim, para você estar lá, alguém tem que sair, não é desejando o mal de ninguém, obviamente, mas, isso não é coisa da vida, se um chega melhor que você, acho que, o mérito é totalmente da pessoa, então, isso é de se entender, e espero comigo que isso aconteça isso um dia. Todo mundo quer estar entre os onze ali, né, não tem? Exato. Não tem jeito. Não tem jeito. Pô, vou entrevistar o cara ali, e ele fala, não, está na reserva, e aí, você está bem aqui no Corinthians, na reserva, está satisfeito? O cara pega, não, estou bem, está legal aqui, está tudo certo, aí não, né, meu, não, não quero jogar, quando tiver minha oportunidade, eu vou agarrá-lo para cima, e, e a mesma coisa também, outra coisa, outro vacilo, é, o repórter chegar para o jogador e falar, e essas partidas sem torcida aí, está atrapalhando vocês? Aí o cara pega e fala, não, para a gente é a mesma coisa, ali dentro de campo, não fala isso não, pelo amor de Deus, meu. não, brincadeira, é outra coisa com torcida, é da época do Corinthians ainda, cara, torcida do Corinthians, você nunca, o jogador não, você entra um a zero já, um a zero Corinthians, já, antes de começar o jogo, é isso, é isso mesmo, a raça, determinação, espírito, vencedor, e valorizar a torcida, aí não tem erro, aí a receita certa. Verdade. É isso mesmo. Eu dou até saudade disso tudo. Aqui já foi longe demais também. Aí foi além, pô. É, já foi longe demais. O cara está se fulachando. Aí é sacanagem, aí é sacanagem. O Fihl Mosqueteiro falou, o Rony vai ser o novo Ronaldo do Giovanelli em campo. Ele fala o novo Ronaldo do Giovanelli em questão de, de corinthianismo, né? Ele incorpora o jogador corinthiano, do fio do cabelo até o dedinho do pé. Acho que isso que o Gustavo falou é mais pra verdade. Acho que o Gustavo também, nesse mesmo naipe, os outros jogadores que passaram aqui na live com a gente também, tem toda vontade de crescer dentro do Corinthians. A maioria que a gente conversou é corinthiano também. Então, acredito eu que todo mundo quer dar o máximo dentro de campo e mostrar que o corinthianismo está na veia de cada um, né? Exato. O Corinthians hoje é o principal objetivo, acho que da maioria das pessoas que estão lá dentro da base. Inclusive, fazer até um apelo aqui, Tiago Nunes, se você estiver vendo aí, por favor, hein, nego? É o seguinte, a gente está íntimo, né? Eu chamo o Tiago, você também chama o Tiago, eu gosto da base, você também gosta da base. Tiagão, sobe meu menino Mantuan, sobe meu menino, sobe, ó, na lateral direita, aí você escolhe, que tem talentos na lateral direita, que está cheio, tem pelo menos uns quatro aí que já dá para subir. E vamos dar chance para a rapaziada, vamos deixar a rapaziada jogar um pouquinho, não ficar jogando na fogueira, só para falar, ah, eu coloquei para jogar. E tem aqui o pessoal da lateral, o Tiago, não é sempre que a gente vai ter o Fagner ali, né? Questão de convocação para a seleção, desgaste físico também, tem bastante gente aí querendo subir aí, que merece oportunidade. Então, Tiago Nunes, se você estiver assistindo essa live, pelo amor de Deus, ouve o Tiago aqui embaixo. Escuta o homem. Escuta o homem. E sobe o Mantua também. E sem falar que, acho que na lateral esquerda, a base tem subido bastante, né? E também tem o... Deixa eu te falar, o irmão, o seu amigo Lucas Pires, ele jogou de lateral esquerdo, na Copinha. Ele está fazendo mais essa agora, ou foi só improvisado mesmo ali, não é a dele? Não, cara, ele sempre foi lateral esquerdo, desde o sub-11, sempre foi lateral esquerdo. É que como, aí na época do 17 com o Marcos, ele, a gente tinha um lateral esquerdo, o Hugo, que está no Botafogo hoje, que era muito bom. Aí, tipo, ele quis fazer igual, igual o Tiago Nunes fez ontem, de colocar o Sidney de ponta ali, entendeu? Para... Aí o Lucas começou a jogar ali no 17, de extremos, junto com o Hugo ali na lateral, na ponta esquerda. E aí, quando o Coelho voltou para o Corinthians, ele colocou na lateral de novo. Show de bola. É um ótimo jogador também. É um ótimo jogador, com a cara do Corinthians, e fera demais. É que, tem essa questão, né? A lateral esquerda subiu muito, agora, meio que lotou lá, né? Sim, então... Vai surgir um espacinho para ele, sim, com certeza. É, tomara, se Deus quiser. Torcida. Bom, a gente falou da parte positiva, né? Do meu xará te ligar, te amar, mas, pelas circunstâncias ali, acabar não acontecendo, o Corinthians criou a categoria sub-23, e... E também tem a questão dos empréstimos. Hoje, o que seria mais vantajoso para você? Ficar nesse grupo do sub-23, ou se emprestar? É, acredito hoje que... Eu acho que seria bom para mim, eu continuar no sub-20, jogar esse campeonato brasileiro que vai... Que vai ter, né? Pegar ritmo de jogo, mas... Aí depende também de como eu estiver me sentindo em campo, fisicamente, né? Se... Poder pegar também até mesmo uma bagagem do profissional, de empréstimo, como você disse, mas que... Por enquanto, agora é voltar, voltar os treinos no sub-20, continuar, pegar ritmo de jogo de novo, para ver depois as coisas mais para frente. Show de bola. E... Uma pergunta que eu tinha feito, como telespectador em outra live, eu queria fazer para você também. Existe algum tipo de trabalho, de... Esse elo, assim, de você como é um jogador que já está no sub-20, ali, já disputou copinha, existe um trabalho de você trocar figurinhas, de você dar um toque na galerinha mais nova, nos meios ali do sub-13, do próprio 15, do 11... Cara, é que, infelizmente, hoje a gente tem muito pouco contato, porque treinamos horário totalmente diferente, então, preciso de falar a verdade, nem conheço muita gente que é do... das categorias menores, mas que, claro, se tem um dia que eu puder ajudar algum jogador lá da minha posição das categorias de baixo, eu vou ajudar, vou explicar tudo que eu tento fazer dentro de campo, para poder... para poder ajudar da melhor maneira possível. Eu vejo, assim, que o... Para quem eu já perguntei isso, disse que não mesmo, quase de horário e tal, só que eu acho que seria legal, muito legal, assim, para a molecadinha, sabe? Ter esse contato. Eu sigo alguns goleirinhos, né, mais novinhos, que o Donnelli foi no alojamento lá deles, no jantar, sei lá, e eles tiraram foto, tipo, quatro ou cinco moleques com o Donnelli e postou como se fosse, tipo, um famoso, assim, e aí você para para pensar, também, o menininho que postou a foto também é goleiro do Corinthians, né, só que é mais novo. só que é mais novo. Eu trago esse pensamento, assim, para mostrar que, para eles, é muito importante isso. Talvez um meio ali, do sub-11, do sub-13, do próprio sub-15, se puder ter esse tempo, assim, com você, com outros meias, jogadores de outra posição também, ouvir um toque, falar, ó, eu cheguei aqui de tal forma, eu tive esse pensamento, quando eu tinha meus 15 anos, eu recebia muita mensagem no meu WhatsApp, SMS, sei lá, no meu Orkut, sei lá, e é, subi um pouquinho para a cabeça, mas depois eu vi que não era isso, que não valia a pena, não compensou eu passar por isso, por aquilo, essas decisões erradas, então, é a experiência de alguém que está na mesma situação que um dia eles vão passar, entendeu? Talvez eles ouçam mais vocês do que, de repente, quem está ali com eles. Exato, não, isso eu concordo plenamente também, é que, infelizmente, tem essas coisas de horário, só que, para mim, eu, sempre que eu tiver oportunidade de poder ajudar algum, eu vou, vou ajudar sem problema nenhum. Show de bola, irmão. Caiu. Tiagão, puxar aqui já para a nossa reta final, a gente bateu aqui já uma hora e quarenta de live, bastante gente participando também, liberar o Gustavo, que deve estar cansado também, deve ter treinado. Nem parece que foi uma hora e quarenta, pô. É, então, passou rápido, fora o offline. Fora o offline. Mas, eu queria primeiramente agradecer a todo mundo aqui que participou da nossa live, como sempre, todo mundo bastante assíduo aqui, a rapaziada gosta bastante de quando a gente traz a molecada da base para participar, porque é aquilo que eu conversei agora há pouco com o Gustavo, vocês têm essa gana de Corinthians, essa questão de raça e tudo, vocês têm bastante amor pelo clube, e a maioria da torcida gosta muito disso, acho que todo torcedor gosta disso. Então, primeiramente, queria agradecer o Tiago aqui por ter participado com a gente, espero que você sempre volte, Tiago, porque você é uma enciclopédia da nossa base, da nossa base, exatamente isso. Não acreditei não, galera. Não, é verdade. E agradecer também ao Gustavo por ter tido o tempo aí para conversar um pouquinho aqui com a gente, pela humildade, pelo bate-papo aqui, foi show de bola, e dizer que as portas aqui da Central do Timão está sempre aberto aqui para você, tanto para você, quanto também para o seu irmão. Então, muito obrigado, Gustavo, por ter participado aqui da nossa live, e a palavra final é de você e do Tiago. Fiquem à vontade. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, acho que foi um bate-papo muito, gostei para caraca da resenha, com a nossa enciclopédia da base, então, gostei para caraca, conversamos bem, obrigado a todos que acompanharam, pelo menos nem que seja pouquinho, mas deu a moral aqui na live, entrou, então, só agradecer mesmo, sempre que precisar de alguma coisa, sempre que quiser fazer outra entrevista, eu vou estar sempre de portas abertas aí para vocês, que foi bem demais, e é isso. E da minha parte, primeiramente a gratidão aí ao Caio, ao Gustavo também, e a Central do Timão, pela confiança de sempre, pela parceria, e ao Corinthians, por ter escolhido jogadores tão talentosos, tão gente boa como o Gustavo, todos que passaram também pela live, comentando, assistindo ali, dando a moral para a gente, e dizer também, Gustavo, que se você precisar de uns toques aí, bicho, na volância, estamos juntos aí, de repente ali, eu não seja o primeiro a ser escolhido no seu site ali, eu não sou o primeiro, também não sou o do meio, eu sou o último, mas cara, eu estou ali, raça, tá maluco, Ralfinho está presente, mas é cara, uma satisfação ter falado com você, esse tempo passou muito rápido, igual quando você entra em campo, antes de jogo importante, antes da live eu estava bastante ansioso, bastante nervoso também, para não falar nenhuma besteira, talvez eu tenha falado, mas faz parte, e durante assim, você foi simplesmente sensacional com a gente, o cara conversador, e outra coisa, eu vi uma entrevista sua, no YouTube, acho que, não sei se foi do ano passado, enfim, na fazendinha, você mudou demais, cara, daquela entrevista para essa, a voz mudou, o jeito de falar mudou, você está mais, tchá, tchá, está aquela coisa da hora, e é isso aí, progredir sempre, eu também, vou procurar progredir na minha, o Caio na dele, e que a gente cresça juntos, um apoiando o outro sempre, e estamos juntos, irmão, é isso aí. Estamos juntos, é nóis, vai Corinthians, vamos classificar agora, rapaziada que participou aqui da live, mais uma vez, satisfação total, um grande abraço a você, nação corintiana, você, Gustavo, e a você, Tiagão, estamos juntos sempre, amanhã tem mesa corintiana, mais uma mesa corintiana, para a conta nossa, demorou, é isso, grande abraço a todos, e até a próxima, vai Corinthians, valeu rapaziada, vai Corinthians, valeu.